O próximo tópico é a avaliação de ativos. Agora que desenvolvemos uma compreensão básica dos dois tijolos das finanças, portanto, a compreensão do tempo e a compreensão do risco, vamos aplicar esses conhecimentos. Esta questão trata de uma questão simples. O que determina, por exemplo, o preço de uma ação? Como a maioria dos preços, a resposta é a oferta e a demanda. Mas isso não é o fim da história. Para entendermos os preços das ações, precisamos pensar mais profundamente sobre o que determina a disposição de uma pessoa para pagar por uma ação. E aí vamos à primeira situação que a gente precisa entender. Como funciona, por exemplo, a análise fundamentalista? Vamos imaginar que você tenha decidido investir 60% de sua poupança em ações e que para diversificar tenha resolvido comprar 20 ações diferentes. Se abrir o jornal ou a internet, hoje em dia, encontrará uma lista com milhares de ações. Como escolher as 20 ações para a sua carteira? Pois bem, vamos aí ver qual é o papel da análise fundamentalista. Ao comprar ações, você está comprando uma participação em uma empresa. Ao decidir de quais empresas deseja ser proprietário, é natural considerar dois fatores. Portanto, veja, o valor das ações da empresa e o preço a qual elas estão sendo negociadas. E aqui são duas coisas diferentes. Veja, se o preço for inferior ao valor, disse que a ação está subvalorizada. Então, há duas coisas para se analisar na empresa. O valor dela, de fato, o valor, enfim, da infraestrutura, dos maquinários, valor da marca e o preço que ela é negociada agora, por exemplo, no mercado de ações. Portanto, se o preço for abaixo do valor real dela, significa que essa ação aqui, ela está com o valor, está subvalorizada. Agora, se o preço for maior que o valor, disse que a ação está supervalorizada. Se o preço e o valor forem iguais, pode-se dizer que a ação está corretamente valorizada. Ao escolher as 20 ações para a sua carteira, você deve dar preferência às ações subvalorizadas, ou seja, aquelas em que o preço, aquelas em que o preço está abaixo do valor da empresa. Então, subvalorizadas, preço inferior ao valor. Nesse caso, você estará fazendo um bom negócio, pagando menos que a empresa vale. Porém, é mais fácil falar do que fazer. Então, isso aí é a percepção teórica de como funciona essa parte aí da análise fundamentalista, ou seja, a análise que utiliza os fundamentos da empresa, utiliza também outros mecanismos de reflexão, outros indicadores, outros índices, que permitem você analisar se a empresa está indo por um bom caminho. Porém, é mais fácil falar do que fazer. Não há nenhuma dificuldade em descobrir o preço, basta somente consultar o jornal. O difícil é determinar o valor da empresa ou das empresas que você está comprando. A expressão análise fundamentalista se refere a uma análise detalhada da empresa para determinar seu valor. Muitas empresas de Wall Street contratam analistas de ações para realizar esse tipo de análise e aconselhar a compra de ações. O valor de uma empresa para um acionista é o que ele recebe por ser proprietário, o que inclui o valor presente do fluxo de pagamentos de dividendos e o preço final da venda. Lembre-se que dividendos são pagamentos em dinheiro que uma empresa faz a seus acionistas. A capacidade que uma empresa tem de pagar dividendos, assim como o valor da ação quando o acionista vende, depende, portanto, da capacidade de a empresa obter lucros. Então, você está vendo aí que falar de análise fundamentalista é falar, consequentemente, de valor da empresa, falar de lucro, falar de dividendo, falar da operação da empresa, é compreender de fato, é um investimento, neste caso, que compreende o funcionamento real da empresa. Portanto, não é a análise que tem a percepção de uma ação vista do ponto de vista especulativo. Aqui, é do ponto de vista daquele investidor que quer comprar uma ação de uma empresa boa, que apresente boas condições de operação real, porque, muitas vezes, a ideia é ficar com esta ação por um longo período de tempo. Então, veja, a sua lucratividade, por sua vez, depende de um grande número de fatores. Então, veja, depende da demanda por seu produto, o grau de concorrência que ela enfrenta, a quantidade de capital de que dispõe, o nível de sindicalização de seus trabalhadores, a fidelidade de seus clientes, os tipos de regulamentos governamentais, os impostos, e assim por diante. Portanto, quando você faz uma análise fundamentalista, você está pensando num investimento financeiro, mas você está pensando também no funcionamento real daquela empresa. veja, o Menkiel coloca neste capítulo realmente ferramentas básicas das finanças. A análise fundamentalista, hoje, você tem livros especializados só em análise fundamentalista, porque trata-se, portanto, de uma análise que tem uma série de detalhamentos que precisam ser levados em consideração, portanto, não é uma ciência tão simples quanto a gente imagina fazer este tipo de análise, por isso que aqui o Menkiel coloca, muitas vezes, em Wall Street, você tem analistas especializados em análise fundamentalista. Portanto, a função da análise fundamentalista é levar em consideração todos esses fatores para determinar quanto vale a ação de uma empresa. Se quiser usar uma análise fundamentalista para escolher uma carteira de ações, há três meios para isso. Portanto, um é fazer você mesmo toda a pesquisa, lendo os relatórios anuais das empresas e assim por diante. Então, todos nós podemos fazer, basta, hoje você tem sistemas, você compra um sisteminha ou monta uma planilha no Excel, levanta os dados da empresa via os relatórios anuais que as empresas de sociedade anônima são obrigadas a disponibilizar no mercado. E outro segundo meio é você ir em busca de conselhos de analistas de Wall Street. O terceiro é participar de um fundo mútuo que dispõe de um gerente que faz a análise fundamentalista e toma a decisão por você. Então, veja que o mecanismo da análise fundamentalista você pode usar três. Ou você faz a pesquisa se você tiver um conhecimento avançado de pesquisas de análise fundamentalista, nesse caso aqui. Ou você segue conselhos que você vê aí nos jornais, nas revistas ou em corretoras ou em corretoras que tem os analistas que vão lá fazer um top 5, um top 10 das melhores ações. Ou você investe o seu dinheiro num fundo, aqui no Brasil seria um fundo de multimercado, que faz com que esse fundo investe em ações e aí ele tem lá uma equipe especializada, muitas vezes ligada a algum banco, que fazem essa análise fundamentalista e, portanto, optam nos melhores investimentos para que você tenha, portanto, essa rentabilidade. Então, aí foi a análise fundamentalista e,